E aí, aqui é o Guilherme, e vamos iniciar hoje a primeira série do canal, no jogo Friendly Deeps. Já configurei aqui as coisas, vamos jogar ele praticamente no normal, vamos iniciar. Só que eu ia falar pra vocês que, desculpa por não ter vídeo no canal ultimamente, por causa que tinha visita aqui em casa, ficou uma semana a visita, então, é, demorou pra ela sair. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Valeu, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui.